Um, dois, três, e... Vamos lá! Ai, caralho! Ah, Rai, não adianta chorar agora. Não adianta chorar agora. Acabaram com o carro do cara, hein? Mas, porra, esse aí é cara que não gosta de mim, cara. Eu sei que é cara que não gosta de mim, mas eu vou fazer o quê, Rai? Vou fazer o quê? Acabaram com o meu carro. Se Deus quiser eu vou arrumar. É caro, mas eu vou arrumar. Vou pegar tudo para a brisa aqui. Olha como é que tá. Se der um soco aqui, você cai tudo pra dentro, cara. Não, 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 não. Vai dar certo, né? A reserva aí, ó. Tá todo arrebentado. Vambora, né? Vambora que nem gosta de mim essa porra aqui, vai. Vambora. Vou dar um jeito de arrumar esse carro aqui, tá ligado, galera? Infelizmente, olha como é que tá o estado do meu golfe. Tá desse jeito assim, tá ligado? Chega, galera. Saída por aqui, porra. Cachorro foram embora, cara. Foram pra casa dos meus pais. Ah, velho, é aquele cachorro aí, ó. Legal, né, cara? Também sinto falta deles. Mas e aí? O que você queria falar? Queria te falar que a solução tá comigo. Ah, solução. Tu vai comprar um vidro novo pra mim, né? O do Nordeste. É? Porra, detonaram o carro do Juan. Porra, vai. Chega aí, né? Vambora. Fala. Fala, né? Nós vamos arrumar aquele esquema do teu vidro lá, porra. Se Deus quiser. Toca na minha que eu toco na tua. Olá. Xaolim? Valeu? É isso. Xaolim pra você. Valeu, Araé. Valeu, Araé. Esse é o beco quando as coisas estão um pouco mais tranquilas, né? Depois do que aconteceu? Ah, mas e aí? O normal tá o normal, né? Que assunto é esse aí? Tá preparado? Uai, eu já nasci preparado, caralho. Aquilo lá? Nossa. Aquilo lá, o que? Vocês estão me deixando já a caranteira em pé, já. O que que tá acontecendo? O que que deu? Essa é a tua solução, meu irmão. Golf MK6, azul, quatro pontas, teto solar, pneu preto. Para de viajar, Luan. Golf R, tá? Irmão, eu tenho que arrumar o teste e o vídeo. Eu conheço o dono. Como é que você conhece o dono, irmão? Esse carro tá anunciado por querer nenhum, ó. Diz aqui, ó, vendido. Esse carro já vendeu, já, irmão. Vendeu pra quem quer te vender. Quem comprou? Quem comprou? Um inscrito do teu canal, paizão. Ah, duvido. Que mora aqui em Balneário ainda. Ah, duvido. Mandou mensagem pra mim e falou assim, eu quero vender pro Juan Oliveira. Duvido. Tira uma foto, pega na troca, sabe o quê? Azul por azul. O Sonic. O Sonic, não. O Sonic pelo MK6R. Você vai, mano. Aqui, ó. Golf R, 2.3. Mano, esse carro aqui é um MK6. Eu tenho um MK5, irmão. Eu conheço esse carro, mano. Bocando o manual. Ah, então tu já sabe o que tu vai ter. Multimídio. Mas como assim que eu não tenho dinheiro, gente? Vai ser troca. Ele aceita. Esqueci na toque e acabou, filho. Uma foto, um autógrafo e pronto. O cara é teu fã. Falou comigo, mandou mensagem. Irmão, tu não cai nessas ideias, não. O carro daqui é balneário. Você quer ir ver? Quer ir ver o carro? Eu não caio nessas ideias, não. O carro daqui é balneário. Eu não tô falando tanto, não, mano. Você vale tudo e muito mais. Você tá ligado? SG5 pelo Golf. Tá ligado? Fotinha. Artógrafozinho. Olha a frente desse carro, mano. Mano, você tá falando sério, velho? Papo reto mesmo? Tô falando sério. O cara quer vender esse carro pra mim, mano. O cara tá esperando nós no apartamento dele, ali. E o cara quer vender pra mim o bagulho? E o carro tá aqui, mauleada? Tá aqui, mauleada, pô. Tô te falando. Então ele tá complicando. Já era pra ter ido. Puta merda, viado. Será que o... Mas isso aqui é um autógrafo ou uma foto? E o Sonic? Uma foto, um salve, o Sonic e o... Mas tá salgado já. E o... É papo reto mesmo? Puta merda. Será que o... Despedida do Sonic, né? Eu tenho que dirigir. Não, mas a despedida... É minha, porra. A despedida é minha. Tá, vai, vamos embora. Cê é louco, cuzão. O cara mora no Brasil, viado. Lógico que ali já é a praia, né? Ali, ó. Não, ali no fundo ali é a praia, mano. Tá vindo dando pra praia. Não, o cara tem o pataco, o cara tem o... Olha o que, olha o que. Olha o que. Olha o que. Tá bonita. Prefiro o Golf, tuzão. Ah, é? Prefiro o Golf. Falei, falei. O cara é alemão, hein? Alemão. A família do cara é alemã. Alemã. O cara entende de Audi, o cara entende de Volkswagen e de Porsche. Porsche, Porsche. É tudo alemão. É tudo alemão, tá? Não demorou, Porsche. Onde que é o bagulho? Onde que é o bagulho, cuzão? Onde que é o... Aqui o apartamento do cara, sério? É louco, mano. O cara tá morando... Não, tô vendo, tô vendo, tô vendo, viado. Aqui também é só prédiozão. Não, pro cara morar aqui, o cara tem o pataco. Esses caras... Mano, porra, velho. Da hora, mano. Já gostei de você, irmão. Quer me vender o bagulho? Vou comprar. Eu vou. Ainda aceita a Audi. Qual que é o andar lá? É... Eu acho que é lá no oitavo andar. Não, acho que tá no seu celular a mensagem. Mas eu acho que é no oitavo. Eu vou me dar chama do carro aí que eu vou buscar meu celular. Mas por que tu quer achar do carro, porra? Meu celular eu esqueci lá dentro. Porra, desgraçado, velho. Pega lá, te espera aqui, irmão. Vai, 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 vai. Vai subindo. Vai subindo. A gente tá achando. O nome do cara, se eu não me engano, é Giovan. 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 Irmão, tu tem certeza? O que é que eu espero? Ele conversou com você, irmão. Ele sabe quem tu é. Ele é teu fã, porra. Ah, meu fã. Ele é teu fã, meu irmão. Não tem erro. Luan Oliveira, filho. Luan Oliveira. Do beco. Do beco pro mundo. Tá bom. Giovan. Como é que eu vou entrar? Já abriu a porta pra mim, cara? Luan? Luan. Vamos lá, beleza. Eita, com licença. Com licença. Com licença. Vou no oitavo andar. Beleza, Padrão? Obrigado, obrigado. Vou falar com o Giovan. Giovan, Giovan. Terceiro, quarto. Ah, oitavo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô bonito, tô cheiroso. Deixa eu ver se eu tô bem aprontado. Mano, não acredito nisso. Eu tô indo comprar um Golf, mano. Um Golf MK6R, mano. Porque um inscrito... Essas coisas me surpreendem pra caramba, mano. Eu tô falando, mano. Eu gostei de ser... Mano, apresentável. Não posso mostrar muito interesse no Golf. Tô bonito, tô cheiroso, tá ligado? Luan, preste atenção. Negociação é assim. Gostou, gostou. Quer, quer, não quer. Tchau, tá ligado? Mas é o Golf MK6, tá ligado? Quem me conhece sabe que eu gosto de Golf pra caramba, tá ligado, né? Sétimo. Vamos lá. Oitavo. É... O nome dele, tá? Beleza. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu vou comprar esse cara e vou pra casa com ele, se Deus quiser. Um, dois, três e... Vamos lá. Ai, caralho. Gabriela, o que você tá fazendo aqui, Gabriela? Gabriela? Puta merda, me brilheça que eu tô sonhando. Me brilheça. Ai, caralho. O que você tá fazendo aqui, Gabi? Oi. Você não fala agora? Na verdade, o que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? No meu apartamento. No seu apartamento? Como assim seu apartamento, querida? Não, não. Combrou. Ah, só você pode morar aqui também. Ninguém mais pode vir aqui pra praia. Não, pera. Não, isso aqui... Eu... Querida, eu tô de saída. Eu vim pra comprar um golfe, tá? Azul, inclusive. O cara mora aqui, tá bom? Golfe azul. Foi isso que o Luan te falou. Ha! Foi isso que o Luan... O que isso aqui eu encontrei na internet? Eu não falei com você. Golfe azul. Prazer. Golfe azul. Golfe azul. Uhum. Não acredito que você caiu nessa história de golfe. É sério isso? Na história do Luan. Você... Golfe azul. É o golfe... 400 cavalos. 400 cavalos. Hã? Uhum. 400 cavalos. Diretamente de Londrina. Pra balneário. Pra balneário. Onde você mora? Você tá de brincadeira com a minha cara? Eu tô passando mal. Tô passando mal. Ainda bem que a porta tá aberta, né? Porque... Não... Isso aqui não é possível, mano. Olha que cena. Quem organizou... É... Quem organizou tudo isso aqui é... Feliz. A gente do elevador de novo. Só que dessa vez não tá parado. Foi o Luan que organizou tudo isso? Foi. Ah, foi. Foi. Foi tudo ideia dele. Eu nem queria. Foi tudo ideia dele. Ideia do Luan. É... Terrio. Sabe por que terrio? Ah. Porque a gente precisa ter uma conversa com ele. Ok. Vai ver, vai... Foi pro nono. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo certo. Calor aqui, né? Muito calor. Muito calor. É muito legal essa cidade. Adoro vir pra cá. Vocês são de onde? Eu sou daqui. Eu sou de Londrina. Ela é de Londrina. Aí eu vim aqui ver a praia. Legal. A praia, é. Lindo. Vai ser dia 31. Vai. Tem uns fogos incríveis. Sim. Nossa, tô pensando em mim também. Ah, você vai passar aqui também a virada. Aham. Ela nunca veio a primeira vez? Primeira vez. Ah, legal. Seja bem-vinda. Obrigada. Que linda ela. Ah, gostou. Bonita ela, né? Que linda. Ele também é bonito. Oh, obrigado. Obrigado, tá? Vamos nessa. Foi um prazer, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Leu, Zé. Tô no conversativo aqui. Está tocando ideia aqui. Trocando ideia, esse é o rapaz do golfe. É... Não, o rapaz do golfe. Ele ainda tá comprometendo na história meu. Não, você vem aqui, por favor, rapidinho. Vem aqui, cara. Não, não... Vem aqui, vem aqui, cara. Calma aí. Calma aí, calma aí. Só pra me explicar o quê que tá acontecendo aqui, Luar. É... Por que que eu vim atrás de um golfe, tá? Olha que num maiorizouce, olha, num maiorizouce, homem. Para de da risada, cara. Olha aqui pra mim, cara. Oi, fala, fala, fala. Por que que eu vim atrás de um golfe? Irmão, eu vim ajudar a amiga minha, né? Ah, você veio ajudar a amiga sua? Ah, queria te ver aí. E a história do golfe, cara? Irmão, isso aí eu só tava brincando com ti que eu sei que se fosse um bagulho de golfe mesmo tu ia vir, entendeu? Então deu certo. Irmão, é a Gabi de Londrina. O que ela tá fazendo aqui? Ela veio passar uns dias aí com a mãe dela. Ah, veio passar uns dias? Aqui que é a mãe dela. E aí ela pediu pra eu te ajudar. Pra ela? E aí eu ia trazer ela aqui. Entendeu? Quer dizer, eu ia trazer tu aqui. Aí eu te trouxe aqui com a história do golfe. Você tá de palhaçada com a minha cara. O que que? Eu fiz amizade com o dono da imobiliária aqui, irmão. Ah, tu fez amizade com o dono da imobiliária. Olha, tu volta aqui, rapaz. Tu não começa a dar risada na minha cara, cuzão. Tu não começa a dar risada na minha cara, cara. Tu tá me vendo com o cara de palhaço aqui? Volta aqui, cara. História é essa, cuzão. História é essa, cuzão. Vou ficar sério, então. É bom que tu fique sério mesmo. Tá, e agora? O que que eu faço agora? Agora eu... Se eu fosse tu, eu... Eu ia ver o golfe. Né? O golfe. O golfe. Boa sorte. Valeu, obrigado. Obrigado. Opa. Picolézinho, né? Sorvetinho. Ah, que legal, né? Olha que praia bonita. Vamos pra praia aqui um pouquinho, né? Porque eu ainda não me acostumei ainda com a ideia que você tá aqui, né, Gabi? Praia. Praia. Praia, eu adoro praia. Praia, eu adoro a praia. Eu pensei que você gostava mais de piscina, inclusive, você me derrubou na piscina, não é? Eu... É, perdeu a língua. Lógico praia também. Lógico praia também, entendi. Eita, eita. Bom. Bom, né? Bom pra caralho. Nossa, a gente ama essa cidade, olha isso. Meu amor. Muito bom, né, amiga? Muito bom, a brisa do marinho. Viu, te falei que ia dar certo, né? Te falei que ia dar certo o bagulho do golfe. Muito bom, cara, eu falei pra você. Falou que ia dar certo. É, o bagulho do golfe, pois é. Eu falei um bagulho, o Juan disse que tem um apartamento aqui dele, eu acho que é naquela torre lá que ela... É, é verdade. É a torre do Neymar. Torre do Neymar, o que que eu falei? Eu comprei? A do Neymar. São duas torres, eu comprei uma inteira. Foi? Ué, tu vai duvidar? E esse golfe que eu falei pra ele? Não sei porque eu nunca acredito nessa coisa que ele fala. Esse golfe que eu falei pra ele, tem um já. Eu tenho, eu ia ter dois. Entendeu? Os dois, o que tinha no... Os dois, o que tem no Brasil, que só tem dois, né? É, talvez. Tá bom, então. E, Gabriela, você vai ficar quanto tempo aqui mesmo aqui? Ah. Eu não falei pra ele. Indeterminado, eu acho. Ah, não tem tempo pra voltar. Essa é a parte aí. Tô de férias. Pô, cara, que legal. De coisa boa, né, irmão? Legal pra caramba. Então quer dizer que agora vamos ter um tempo, né? Aproveita, meu irmão. Esse tempo vai ser bom, hein? Aproveita, meu irmão. 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 Legenda por Sônia Ruberti